Fala guitarrista, tudo bem? Hoje eu tenho uma missão difícil, te mostrar como estudar harmonia. Mas, além disso, eu vou colocar pra você um mapa de todas as coisas que você vai precisar pra se desenvolver. Bora pro som! Esse vídeo é uma continuação de outros da série de harmonia. Clica aqui do lado pra você saber mais, ok? Vamos lá! Então, se você quer se desenvolver na parte de harmonia, saiba que você vai ter uma caminhadinha pela frente, tá? Então, o que que acontece? A harmonia, ela é a disciplina que faz os sons, mais de um som, se cruzar. E a gente tem que trabalhar com essa alquimia dos sons. Então, quando a gente fala de harmonia, a primeira coisa que nós guitarristas temos que saber, temos que saber, são as notas no braço da guitarra. Cara, não tem como você fazer qualquer coisa sem isso. Já começa por aí. E aqui, eu tenho certeza que muitos guitarristas já dão aquela travada. Porque a guitarra, convenhamos, ela é um instrumento complicado de memorizar as notas. Porque o que acontece? Enquanto o piano tem as notas todas posicionadas na horizontal, a guitarra tem um formato vertical com seis linhas horizontais. Só que nenhuma dessas linhas começa no dó. E você não tem nenhuma referência de onde estão as teclas pretas ou os acidentes. Então, por isso, a guitarra, ela tem um pouco mais de dificuldade, o guitarrista tem um pouco mais de dificuldade para memorizar as notas no braço. Mas isso não deve ser desculpa. Você precisa saber. Bom, os benefícios de saber isso aqui são inúmeros e não tem nem como a gente começar a conversar sem falar disso. Porém, a partir do momento que você sabe as notas no braço, você precisa partir para um outro tipo de estudo. Que seria o estudo dos intervalos. Bom, os intervalos formam uma relação entre as notas musicais. Imagina que se eu toco uma música sem ter um ponto referencial. A música soa toda dissonante, bagunçada. Agora, se você coloca um ponto referencial, comumente chamado de tônica, todas as outras notas se organizam e o som começa a fazer sentido. Então, os intervalos partem dessa premissa. De você ter um ponto referencial e, a partir daí, reconhecer cada um dos sons, se comparados à distância da tônica. Então, você precisa saber intervalos. E se você quiser uma aula só de intervalos, depois me dá um toque. Escreva aqui embaixo, Luiz. Queria saber mais sobre intervalos. Porque o que acontece? Aqui, na parte de intervalos, você não precisa somente estudar isso. Somente como desenvolver os intervalos. Você também consegue desenvolver a sua percepção. Ouvido relativo. Olha só. A gente já abre para um outro tipo de informação. Já vira um outro tipo de estudo. Você me desculpe um pouquinho, mas eu estou um pouco gripado. Talvez os seus são... Não é de propósito, não. Tá bom, pessoal? É realmente... Eu estou com uma gripe forte hoje, mas compromisso é compromisso. Vamos seguir com o nosso vídeo. Pois bem. Após você partir para os intervalos, se desenvolver nos intervalos, o que vai acontecer é que você vai começar a não tratar mais as notas de forma individual. Perdão. Individual. Você vai começar a trabalhar com junção de sons. Você vai trabalhar com double stops, com harmonizações diversas, mas o ponto-chave é você chegar em tríades e tétrades. E o que elas trazem para nós? As tríades e as tétrades são o essencial para a formação de acordes. Então, quando você estuda as tríades e as tétrades, você está estudando o molde para você criar os acordes. Então, nós guitarristas começamos como? Começamos tocando as músicas que a gente gosta e tal. Só que por trás daquelas músicas que a gente toca, os acordes que estão ali, eles fazem parte de algo muito maior. Eles fazem parte de uma tonalidade. Ou de uma tonalidade expandida, ou até de múltiplas tonalidades. Só que você precisa conhecer o que formam os acordes para que essa junção, intervalos, melódicos, melodia, faça sentido com a formação de tríades. Tudo bem, Luiz, mas você não pulou uma etapa, não? Vou chegar nela agora. Então, nós temos aqui uma figura importantíssima e que cria o elo entre todas as coisas. Essa figura se chama escala maior. A escala maior é conhecida também como escala diatônica. E é a partir dela que a gente consegue fazer algo muito interessante. Que seria formar acordes que pertencem a uma tonalidade. Acordes que são formados dentro da própria escala. E eu vou deixar um card aqui para você ver o vídeo onde eu falo exatamente sobre isso. Vou deixar aqui. É um desses vídeos da série. Vou deixar aqui. Sobre como criar os acordes dentro de uma tonalidade. Então, aqui você tem essa disciplina para desenvolver também. Da parte de como estudar. E a partir daqui, a coisa começa a ficar mais interessante. Então, vai anotando aí. Notas musicais, intervalos, escala maior, tríades e tétrades. Entre escala maior e tríades e tétrades, a ordem de estudo. Você pode começar pelas tríades e tétrades sem problema. Mas na hora que você entra com a escala, você consegue fazer o que nós chamamos de campo harmônico. Vamos lá. Bora seguindo aqui então. Então, partindo desse ponto, a gente consegue abrir o cara. O cara que seria o responsável pelos sete acordes dentro da tonalidade. O tal do campo harmônico. Só que o campo harmônico é apenas a pontinha do iceberg quando a gente fala de harmonia. Sério. É só a pontinha do iceberg. Dentro do estudo de campo harmônico, nós já temos aqui uma parada muito importante. Seriam as funções harmônicas. Até vocês têm outras coisas ainda. Deixa eu ver se eu consigo abrir mais um aqui. Consigo. Olha só. Relativos. Relativos. Vou colocar aqui acordes relativos. Porque acaba abrangendo relativos e relativos secundários. Enfim. Acaba abrindo outras possibilidades dentro do universo de campo harmônico. A gente expande o nosso conhecimento dentro dos acordes. Formamos os acordes. A partir do momento que nós temos o campo harmônico, nós temos que saber o que cada acorde faz. Por isso as funções harmônicas. A partir daí, a gente também entende os relativos. Ou seja, acordes que têm similaridade entre eles. E aí, a gente avança para cadenciais. Ou cadências. Cadências. Progressões harmônicas. Olha só. O que acontece aqui é que a gente precisa conhecer o que fazer com esses acordes. Então, nós temos uma série de acordes. E esses acordes, eles têm funções. Se eles têm funções, a gente tem que... Não é que isso sempre vai acontecer de uma determinada forma. Mas, você consegue ter um mapa mais prático. Poxa, se determinado acorde faz o papel de tensão, é óbvio que eu vou usar esse cara antes de uma resolução. Ah, mas é sempre que isso vai acontecer? Não. Mas a bola no chão é essa. Então, quando você estiver ouvindo música, você começa a reconhecer, a partir do momento que você estuda, você começa a reconhecer cadências, progressões harmônicas e por aí vai. Então, o campo harmônico, como eu falei, é só a pontinha do iceberg. E aí, está gostando do vídeo? Então, olha só. Eu vou deixar aqui em cima um card da continuação da parte 2 desse material. Tá bom? Então, espero você lá no vídeo. Não deixe de se inscrever no canal. E, mais importante, se você quer estudar harmonia para valer, saiba que nós temos aqui embaixo um e-book para você fazer download, que é um start do desenvolvimento, onde nós vamos explicar para você usar acordes Caged e voice leading. Porém, se você precisar de uma assistência mais pro, mais top, tete-a-tete com você, nós somos uma escola de guitarra online. Temos alunos em várias partes do mundo, na Austrália, vários estados brasileiros, no Chile, Canadá, Estados Unidos. Cara, vem porque o negócio está pegando fogo. Então, nos vemos no próximo vídeo. Já vai lá, aqui. Vai lá. Bora pro som. Tchau. Tchau.